Pois é, Eliakim, o turista brasileiro tem fama de gastador, principalmente o que chega para passar férias aqui nos Estados Unidos. Entre um ponto turístico e outro, compras. Entre um restaurante e outro, mais compras. E por aí vai. Com isso, houve um aumento de 28,9% nos gastos em relação ao mesmo período do ano passado. E quem lucra são os comerciantes locais, que estão sempre dando as boas-vindas ao turista brasileiro. O brasileiro compra bastante. Principalmente ainda no Brasil, os preços são muito altos comparado aos Estados Unidos. Então, o brasileiro vem para cá, compra bastante, principalmente notebooks, TVs que funcionam no Brasil, aparelhos de custo baixo como MP3, webcams, MP4. E notebooks, principalmente, apesar de o custo ser um pouco mais alto, mas como no Brasil ainda é uma margem de 60%, então o pessoal compra bastante para levar para o Brasil. Escuta, o brasileiro compra muito celular aqui nos Estados Unidos? Compra bastante. Principalmente telefones em aberto. É o que tem mais procura. Você chama telefone em aberto o que? O telefone que funciona no Brasil também? São os desbloqueados para o Brasil. Chegando lá no Brasil, ele pode procurar. Ou a Oi, a Tim, a Claro, qualquer telefone que tem chip. Ele somente faz um plano pré-pago, põe no telefone e o telefone está funcionando. Dá para você mostrar alguns modelos para a gente? Claro, esse aqui o que nós temos é o da Motorola, é o último que saiu, ele é touchscreen, ele já vem com uma caneta. Esse aqui é novidade, eles ficam super impressionados com a qualidade porque ainda não chegou no Brasil. E é caro esse? Ele sai a 400 dólares. Aja dinheiro. E tem também esse aqui que está sendo também a sensação. Isso que a mulher ama, porque é um espelho, serve para maquiagem, para passar maquiagem. Qual é esse? Qual é o modelo? É o Samsung, esse é o último da Samsung. Olha, ele é... E o preço dele? Ele sai 420. E o brasileiro chega e já vai comprando? Já vai comprando. Ele não pensa em relação a é caro ou não, ele quer novidade, ele quer levar novidade para o Brasil. Porque lá no Brasil eles gostam muito do telefone, de última geração. Então a primeira coisa que ele chega, ele fala qual é o último lançamento que você tem. Ele já chega e já fala assim, qual é o melhor que você tem. E aí a gente mostra, ele leva na hora. Ele fala, não, é desbloqueado, posso confiar, pode, posso levar e leva. E volta, acontece de voltar com parente, com primo, para comprar mais. Porque a gente não pode deixar falta na loja, são os aparelhos desbloqueados no Brasil, de última geração. A senhora, a senhora como turista brasileira, o que a senhora mais compra aqui? Ah, perfumes, cremes, roupas de marca. E o marido? E roupas de marca também, eletrônicos também. Às vezes o turista brasileiro compra tanto que fica difícil levar com ele os objetos comprados no avião. E aí procura as empresas autorizadas de transporte, sem sucesso. E você vai saber por quê. Tem uma grande parcela de brasileiros que vêm com turismo e compram N coisas, roupas, eletrônicos, até utensílios de cozinha, a casa cozinha inteira para mandar. E tentam mandar conosco. Mas o que a gente tenta prezar é que nós mandamos apenas utensílios usados, de uso doméstico. Essa que é a proposta da empresa, no caso. Quer dizer que o brasileiro gasta muito, o turista brasileiro gasta muito quando chega aqui? Gasta bastante. É o que eu tenho visto aqui, estou há pouco tempo nos Estados Unidos, eles gostam de gastar ainda mais com o dólar como está indo. É um prazer.